Esta PI liga a cidade de Teresina a Palmeiras, aqui também, quem vai para Cerâmica Sil tem que passar exatamente nesse local onde nós estamos. E aqui, ó, é um lugar bastante conhecido, a entrada do Sítio Soares. Exatamente aqui nesta entrada, policiais da Polícia Civil encontraram o corpo de um homem que até o presente momento ainda não foi identificado. O corpo estava exatamente aqui, olha, nesse matagal de um sítio localizado aqui às margens desta PI. A polícia encontrou marcas de violência no corpo. Principalmente na face, ele estava com a face muito estragada, né? Ele pegou várias pancadas na face e estava desfigurado, principalmente na face. Ali foi desovado. Com certeza, inclusive, o que a gente sabe também é que tinham pedaços de carne crua, já podre, próximo ao local, o que talvez seja um indício de que quem colocou o corpo também tenha espalhado essas carnes para poder despistar, né? Ou então prejudicar que o corpo fosse encontrado. Capitão Fábio falando de um corpo encontrado na PI que liga Teresina a Ceramicacil na lente e toda a tela da Poderosa TV Antena. Beij!